Cara, você está marcando bobeira. Você precisa pelo menos ter uma noção do que é isso, para que serve e como é utilizado. Com certeza absoluta, empresas de médio e grande porte vão te cobrar isso no processo seletivo para vagas de programador júnior. Fala, Guerreiro Jedi. Professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. Então quer dizer que você está querendo saber quais são os principais testes cobrados para vagas de programador júnior. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para você uma lista de tudo o que é cobrado na hora de você ir encarar uma vaga de emprego para programador júnior, mas isso também é aplicável a programadores plenos. Programador sênior já é uma outra pegada, porque os tipos de testes que são cobrados para programador sênior e especialistas são testes mais pesados, um teste muito mais rebuscado, mas aqui eu vou estar focando em programador júnior e programador pleno. E esse tipo de assunto eu falo direto nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, os endereços estão aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Me segue lá para você se tornar cada dia mais um programador melhor. Ao todo, são oito tópicos que eu vou passando aqui para você. Então vai tomando nota. Entenda que isso daqui é quase que uma aula de como você se dar bem em entrevistas de emprego para programador júnior. Então vai marcando, são oito tópicos que você tem que seguir à risca. Número um, lógica de programação. Se você está iniciando na carreira de programador e está procurando emprego como programador júnior, é claro, é óbvio que você vai ser cobrado de ter uma lógica de programação muito apurada. Às vezes a linguagem não é nem tão cobrada quanto a lógica de programação, porque o seu contratante, seu futuro patrão, a empresa que está te contratando, ela vai querer saber se você é capaz de resolver problemas. O que resolve o problema não é a linguagem. A linguagem é só a representação estruturada da sua lógica na prática. Então, lógica de programação. Primeiro ponto, primeiro passo que você tem que deixar muito bem fixo na sua cabeça. E se você tiver interesse, aqui embaixo estou deixando também um link do meu curso de lógica de programação. O primeiro link aqui dos comentários fixados e também da descrição. Confere lá, porque nesse curso eu levo você do começo, da base, até o domínio total de lógica de programação. Confere, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Segundo, conhecer alguma linguagem de programação. E é claro, especificamente a linguagem que está sendo cobrada naquele processo seletivo. Não adianta você chegar no processo seletivo para a linguagem JavaScript, sabendo, dominando Python. Não adianta você chegar na linguagem, num processo seletivo de Java, dominando Ruby. Você tem que dominar a linguagem que está sendo cobrada ali naquele processo seletivo. E algumas linguagens, especificamente, são muito mais cobradas do que outras. Por exemplo, JavaScript, hoje em dia, é uma das linguagens mais requisitadas do mercado. Estou deixando também aqui na descrição um link de um curso completo de JavaScript, caso você tenha interesse. Mas só que, via de regra, você pode compreender a base do JavaScript navegando na internet, vendo vídeos no YouTube, vendo tutoriais na própria rede. Enfim, você consegue aprender a base do JavaScript sem propriamente ter um curso aprofundado. Isso a nível júnior. Se você for a nível pleno, sênior, é outra pegada. Você vai ser cobrado de algo profundo dentro da linguagem. Mas, para nível júnior, o básico de domínio ali dentro daquela linguagem escolhida já é o suficiente para você conseguir se dar bem em uma entrevista de emprego para programador júnior. Terceiro item que você tem que conhecer muito bem é o ambiente de desenvolvimento. Quando eu falo de ambiente, eu não estou falando da sua IDE. Eu estou falando do ambiente que você vai trabalhar. Se você está sendo cobrado de uma linguagem desktop, então você tem que conhecer muito bem o ambiente desktop. todas as dependências, estrutura de navegação pelos diretórios. E aqui eu não estou falando de informática básica não. Estou falando de algo mais profundo, sobre a arquitetura de computadores, processamento, alocação de memória. Você tem que ter essa base. É claro que num processo seletivo para programador júnior, você não vai ser cobrado de uma forma tão pesada. Mas você vai perceber que conhecer a base, o cerne ali da computação, vai fazer todo o diferencial na hora que você estiver na disputa, no tete-a-tete ali com algum outro candidato para aquela mesma vaga de emprego de programador júnior. Então é interessantíssimo que você tente extrapolar, vai além do básico. Vou falar disso daqui a pouquinho, inclusive acho que é na dica 7 ou na dica 8. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as várias linguagens de programação que você pode estar colocando aí no seu portfólio, mas tomando cuidado para aprender uma linguagem de cada vez. Estou deixando o link desse vídeo aqui nos cards e na descrição do vídeo. Confere depois para você não perder a linha de raciocínio. Quarto ponto, você precisa conhecer um pouco sobre APIs e principalmente sobre JSON. Se você não tem nem noção do que é isso, uma API, como que se utiliza um arquivo JSON para poder fazer integração entre sistemas diferentes, plataformas diferentes, cara, você está marcando bobeira. Você precisa pelo menos ter uma noção do que é isso, para que serve e como é utilizado. Com certeza absoluta, empresas de médio e grande porte vão te cobrar isso no processo seletivo para vagas de programador júnior. Quinto tópico, você precisa conhecer sobre banco de dados. Você não precisa propriamente ter total domínio de banco de dados, mas tem que entender o básico de um CRUD, que é inserção de informações, visualização de informações, edição de informações e exclusão de informações. Se você não sabe o básico do CRUD, então isso pode ser um ponto negativo na hora que você estiver falando em entrevista de emprego para vagas de programador júnior. Entenda, você não precisa conhecer profundamente, mas pelo menos o básico, você tem que sim ter um certo domínio e confiança para conseguir responder às perguntas e aos questionários que forem apresentados para você durante a entrevista. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre banco de dados, principalmente os relacionais, não relacionais. Dá uma conferida, link aqui nos cards e na descrição aqui desse vídeo. Vê depois, não precisa ver agora, para você não perder a linha de raciocínio. Sexto tópico, você precisa ter autonomia. É isso aí, cara, presta atenção. Eu vou falar disso em mais detalhes daqui a pouquinho. Espera um pouco mais comigo. Se você não tiver autonomia, isso é um dos fatores primordiais para te eliminar de qualquer processo seletivo para a vaga de programador júnior. Então, durante o seu teste de emprego para programador júnior, você vai ver algumas perguntas, algumas questões que não são propriamente de computação ou não são tão aprofundadas na programação. Elas são focadas em testar a sua autonomia. Vou falar disso daqui a pouco. Fica comigo até o final do vídeo para entender direitinho o passo a passo do que você deve fazer. Item 7. Você precisa ter um contato interpessoal muito bom. Cara, esse ponto do contato interpessoal, ele é crucial para garantir que você vai ter sucesso não só na contratação, mas a longo prazo dentro da empresa na vaga de programador júnior, depois pleno, sênior, enfim. Se você ainda não domina essa skill de contato interpessoal, eu vou te dar umas dicas e também vou mostrar os malefícios de você não ter essa skill de contato interpessoal. Continua comigo até o final que eu vou te explicar direitinho. E o tópico 8. Prestatividade. Ok? Também vou explicar já em detalhes. Esses três últimos tópicos, eu vou deixar um espaço agora específico, justamente para adentrar em detalhes sobre isso. Vamos lá. Mas antes de explorar esses tópicos que eu disse que é detalhar em mais profundidade, eu vou falar para você os tipos de teste que são mais cobrados para a vaga de programador júnior. Mas antes de falar disso, é claro que eu vou pedir para que você curta esse vídeo, se esse conteúdo tem sido interessante para você até aqui. Desse jeito, você ajuda outras pessoas que, assim como você também, tem dúvidas sobre quais tipos de teste são cobrados para a vaga de emprego de programador júnior. Curte aí. Primeiro, testes de múltipla escolha. Então, você vai ter lá um formulário com algumas questões, que você vai ter um enunciado e algumas perguntas para você assinalar a correta. Esse tipo de teste, ele tem sido deixado mais de lado de uns anos para cá. Inclusive, aqui na minha empresa, eu não trabalho com esse tipo de teste na hora de contratar mão de obra. Eu trabalho com testes que vão muito mais profundamente ali para eu entender o jeito que a pessoa pensa. Afinal de contas, se eu dou um teste com quatro opções e a pessoa escolhe uma delas, então, já estou limitando a pessoa a 25% de acerto. E também estou dando uma possibilidade de pensamento para ela. Eu quero, pelo menos aqui na minha empresa, eu opto muito mais por fazer a pessoa imaginar sozinha qual seria a resolução. Então, teste de múltipla escolha existe ainda, mas hoje em dia ele tem sido deixado mais de lado por algumas empresas de médio e grande porte. Segundo tipo de teste, esse daqui é bastante cobrado, teste de escrita de algoritmo. O que é basicamente isso? Você vai ter lá uma situação em que você precisa escrever um código, seja em pseudocódigo, seja em alguma linguagem, talvez na linguagem para a qual você está sendo contratado como programador, desenvolver um código que resolva aquele problema. Não é padrão, mas algumas empresas falam que você não pode consultar documentação nenhuma, outras já são um pouco mais abrangentes. Você fala, não, pode consultar documentação, consultar internet, fica à vontade, o que importa é você resolver. Então, quando você for para uma entrevista de emprego de programador júnior, é importantíssimo que você vá preparado com a sua lógica de programação muito bem apurada. Entenda, a lógica é mais importante do que a linguagem, porque a linguagem as empresas podem até deixar você consultar na documentação. A lógica, não tem jeito, você vai ter que estar com ela de cabeça, prontinha para colocar em prática na hora do seu teste. Mais um tipo de teste que é muito cobrado é o teste de refaturação de código. É apresentado um algoritmo para você, lá com 10, 15, 50 linhas, e tem a proposta para você refaturar, deixando o código menor, deixando ele mais rápido, deixando ele mais eficiente, consumindo menos memória ou consumindo menos processamento. E aí você vai ter que se virar para entender. as estruturas que vão deixar aquele código mais eficiente e tentar refaturá-lo, diminuindo às vezes o código. Às vezes, a refaturação não é só diminuir, você pode até aumentar o código desde que ele torne-se mais eficiente. Consuma menos memória e menos processamento. Não confunda quantidade de linhas com eficiência. Às vezes, um algoritmo pequeno, ele pode ser refaturado, ficando maior, mas, mesmo estando maior, ele vai acabar sendo mais eficiente se o processamento dele for mais rápido e ele alocar menos espaço dentro de memória. Então, cuidado, não confunde tamanho de um algoritmo com eficiência. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostrei na prática a refaturação de um código usando laço de repetição e depois reescrevendo ele em função recursiva. Esse vídeo está nos cards, está na descrição, está muito interessante para você ver na prática como escrever a mesma coisa de duas formas diferentes, porém, com comportamento totalmente distinto quanto ao processamento e quanto à alocação de memória. Confere aí depois, mas deixe para ver depois mesmo, senão você vai perder a linha de raciocínio aqui desse vídeo. Vamos lá, agora eu vou falar dos três tópicos que eu comentei agora há pouco que eu quero que você preste muita atenção. O primeiro é sobre autonomia. O segundo é sobre contato interpessoal. E o terceiro é sobre prestatividade. Primeiro, quanto à autonomia, a empresa espera que ela te contrate para você resolver problemas. Então, não adianta a empresa pagar o seu salário direitinho, tudo em ordem e você ser só um cara que fica perguntando a toda hora, a todo momento, mesmo depois de meses ali dentro da empresa, perguntando o que fazer, como fazer. Você precisa começar a cultivar essa autonomia de chegar ali na empresa de manhã, ver o que você precisa fazer, ver lá no sistema de projetos, no Kanban, no Scrum, enfim. Ver o que você tem a fazer e tomar partido, vai lá e faz. Certo? Não fica esperando as demandas chegarem para você. Tem autonomia de correr atrás. Ah, mas não sei resolver isso. Pois é, tem autonomia de procurar resolver, de procurar descobrir, de procurar respostas para a sua deficiência e não saber aquele assunto. Então, você tem que ter essa autonomia. Se você não tiver, isso vai ser notado em algumas perguntas dentro do seu teste de programador. Possivelmente vai ter algumas situações em que você vai ser questionado ali no teste e dependendo do que você responder, geralmente são perguntas abertas, dependendo do que você responder, o seu avaliador já vai perceber que você é um cara que não tem autonomia. Em vez de regra, o cara que não tem autonomia, ele é considerado um cara preguiçoso. E ninguém quer contratar um cara preguiçoso, porque ele vai ser só uma despesa a mais para a empresa. Ah, e não se importa com esse tipo de linguajar que eu falo aqui. Tio Márcio, para quem já é inscrito no canal, sabe que eu falo as coisas na lata, sem papas na língua. Se você não é inscrito, mas está se identificando com esse jeito de falar na lata, então não marca bobeira, não dorme na selva. Clica no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações e sempre que eu postar algum vídeo falando alguma coisa na lata de novo, você vai receber uma notificação e você vem correndo para assistir. Se inscreve aí. Vamos lá, segundo tópico interessante que eu vou abordar com você. Contato interpessoal. Cara, você tem que ser um cara aberto, interagir com os colegas. Inclusive, estou deixando aqui na descrição também o link da Comunidade Jedi, que é um grupo dentro do WhatsApp, onde a gente só tem programador, só tem nerd falando de programação o tempo todo. Entra aí. O grupo é aberto, totalmente free. É só você entrar e você vai estar envolvido com outras pessoas que falam o tempo todo sobre programação. Detalhe, não tente ser o bam-bam-bam. Ah, eu sou o cara que sei tudo, ninguém sabe tudo. Primeiro ponto. E se você for aquele cara mais soberbo, né? Ah, eu domino tal coisa. Primeiro, desde a faculdade você já vai ser um cara excluído. Os seus colegas vão te deixar de canto, porque você é o autossuficiente, e os seus professores também vão te deixar de canto na hora de indicar vagas de emprego. Porque nenhum professor vai colocar o nome na berlinda, indicando um cara que lá no emprego depois vai ser tido como esquisitão. O cara que não interage, o cara que não compartilha conhecimento, o cara que acha que sabe tudo. Então você vai acabar tendo várias portas fechadas pelo seu jeito bam-bam-bam de ser. Então não seja o cara bam-bam-bam. Isso não é visto com bons olhos em nenhuma empresa. Prestatividade. Vamos lá. Isso daqui é para você aplicar no seu teste, tá? Sempre que tiver alguma pergunta aberta, você vai ter que responder não apenas o que está na pergunta, você vai ter que responder com soluções adjacentes, algo a mais. Não fique enchendo linguiça também, né? Colocando coisa lá só para encher de linhas. Você vai ter que colocar alguma coisa que responda a questão que está sendo exposta, mas que tenha uma informação adicional. Algo que a pessoa fale, poxa, esse cara aqui realmente conhece outras formas de resolver esse problema e apresentou essas possibilidades além daquilo que foi perguntado. Mas uma coisa que eu preciso que você coloque em sua cabeça é o seguinte, você não vai adquirir essas skills para passar no teste de programador júnior. Você não vai fazer isso. Você vai adquirir essas skills para a sua vida. Ou seja, você vai procurar se especializar nessa questão de contato interpessoal, de autonomia, de prestatividade, todos os outros tópicos que eu falei, para você aplicar na sua vida, no dia a dia e não para passar no teste. Porque se você treinar só para passar no teste e depois do teste, você tornar seu cara totalmente diferente, sem contato interpessoal, sem autonomia, aí já era. Você vai ficar três meses na sua vaguinha de teste, né? E depois desses três meses acaba a sua experiência, você é demitido. E aí, acabou. Então, eu preciso que você leve esses conceitos para a vida e não apenas para passar no teste. E isso, tudo que eu estou te falando, é a visão de quem está do lado de cá contratando pessoas como programadoras, para a minha empresa de programação. Então, você tem que entender que você está do lado de quem quer ser contratado, recebendo dicas e orientação de quem contrata. E quando eu falo do lado de cá, nada impede de um dia você estar também do lado de cá contratando uma equipe de programadores. Se você estiver atuando como freelancer, contratando uma equipe para te ajudar, se você tiver sua empresa de software, contratando mão de obra para desenvolver sistemas aí para a sua empresa, nada impede que você faça isso. Lógico, você tem que ter a mente empreendedora e querer extrapolar o mero status de funcionário. E eu consigo te ajudar gratuitamente, gratuitamente com isso. É só você participar da mentoria Jedi, que é uma mentoria que eu faço algumas vezes por ano. Para se inscrever, é só você entrar nesse link que está aqui também na descrição e no comentário fixado. Vê direitinho, se inscreve, coloca seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. E quando a mentoria estiver aberta, lembrando que é gratuita, você vai receber um aviso e vai participar da mentoria, entendendo como que você pode sair do estado de funcionário para o estado de programador freelancer ou programador empreendedor, com a mente empreendedora para ganhar muito mais do que um mero funcionário. E como complemento desse assunto, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado. Confere, com certeza são aditivos para esse mesmo tópico. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma